O governo do estado deu início esta semana ao programa Turismo Cidadão. Ele vai permitir que o cidadão troque pontos acumulados no programa Nota Potiguar por diárias e passeios de bug. O novo programa vai cadastrar pousadas, hotéis e serviços de passeio turístico em bugs que estejam regularizados junto ao selo Turismo Mais Protegido. O selo atesta que estas empresas treinaram os funcionários e com as regras de segurança sanitária. O setor ainda continua atravessando dificuldades, mesmo no encaminhamento de uma pós-pandemia, ainda o setor continua com dificuldades, caminhando lentamente, mas com boas perspectivas para frente. Essa iniciativa do governo do estado, uma parceria entre a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Tributação, revertendo os pontos da bonificação da Nota Potiguar para o setor do turismo, especialmente para o segmento da hotelaria e de bugs, passeio de bugs, eu vejo como iniciativa interessante, principalmente pelas razões que eu falei anteriormente, a dificuldade que o setor atravessa. E qualquer iniciativa nesse sentido sempre vai ser vista com bons olhos. A Nota Potiguar tem o objetivo de promover o turismo cidadão. E para ter acesso aos vouchers, basta pedir a nota fiscal em todas as compras, registrar o CPF e passar a acumular pontos para ter direito às diárias e passeios. Nos primeiros meses de pandemia, o programa Nota Potiguar passou a beneficiar a área da cultura. Agora, com a retomada das atividades econômicas, passa a estimular o turismo, cadastrando os empreendimentos que aderiram ao selo turismo mais protegido e que cumprem as normas de segurança.